Olá, meus lindos náticos! Mais um Lili na Cozinha pra vocês. E hoje eu vou ensinar a vocês a fazer esse bolo de chocolate gelado que fica uma delícia. Ele fica bem molhadinho, bem gostoso, bem fofinho e dá pra você vender aí uns pedacinhos e ganhar um trocado, né? E aí, quem não quer uma renda extra, olha como ele fica. Gente, isso fica uma delícia, tá? Não ficou aqui um dia, certo? Então, vamos lá aprender a fazer esta delícia gelada. Vem comigo, meus avós. Dois ovos, uma xícara e meia de açúcar e a gente vai misturar bem até obter uma massa bem cremosa e esbranquiçada. Se vocês quiserem bater na batedeira, pode ficar à vontade, tá, gente? A receita vai estar na descrição do vídeo, com todas as medidas certinhas aí pra vocês. Então, agora aí é só misturar bastante, que não tem segredo nenhum, tá? Bom, agora vamos colocar a manteiga, que são três colheres de manteiga ou margarina, tá? Quem gosta de fazer bolo com óleo, pode ficar à vontade. Eu prefiro fazer bolo com manteiga ou margarina. Então, mistura bem, pra que a gente possa começar a acrescentar aí os outros ingredientes. O leite. Eu usei 400 ml de leite e fui colocando aos poucos, tá? Farinha de trigo, eu usei 3 xícaras de farinha de trigo peneirada. A minha farinha de trigo já é com fermento, tá? Mas se você usar farinha de trigo sem fermento, é só você colocar o fermento no final. Aí a minha farinha de trigo é com fermento. E eu fui colocando ela aos poucos, intercalando com o leite. Agora vamos acrescentar o chocolate. Você pode usar chocolateado ou cacau em pó, fica aí a critério de vocês, tá bom, meus amores? Eu tô usando chocolate 30% cacau, esse é o solúvel, tá bom? E aí eu coloquei 100 ml do leite, tá? Mas eu usei aproximadamente 400 ml de leite líquido, tá bom? E eu misturei bem, tá? Eu coloco sempre uma colherzinha de sobremesa, de queijo ralado, pra dar um gostinho a mais na nossa massa. Nossa massa tá pronta e é só untar uma forma, certo? Eu untei com margarina e chocolate em pó. Vou derramar toda a minha massa. Olha como fica essa massa. Hum, fica maravilhosa, gente. Derramei toda a minha massa aí na minha forma, né? E eu dou, eu espalho assim ela um pouquinho e dou uma batidinha na bancada, pra que ela se espalhe mais um pouquinho. E levamos ao forno pré-aquecido a 180 graus, tá? Até que ele aça ir por completo. Agora, vamos fazer a nossa calda. A calda que a gente vai jogar no nosso bolo, tá? Aqui tem uma lata de leite condensado. Eu tô com o fogo desligado. Então, tem uma latinha de leite condensado. Eu vou colocar 3 colheres de cacau, tá? O meu chocolate em pó. Eu coloquei 3 colheres. Você pode usar a chocolatada, mas eu acho que o chocolatado fica muito doce. Então, eu vou misturar aí o chocolate com leite condensado e fazendo a meleira mesmo, porque ali ele arreste, tá? Sou toda desastrada, não tenho cuidado fazendo nada. E eu vou acrescentar aí meia caixinha de leite, tá? Meia caixinha de leite. Eu medi na caixinha do leite condensado. Então, é só misturar tudo muito bem e acrescentar uma colher de margarina. Não tem segredo nenhum. É como se você fosse fazer um brigadeiro, tá certo? E agora, a gente liga o fogo e vai mexer até que ele comece a pegar fervura e comece a dar aquela leve engrossada. Você já desliga o fogo. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Para poder colocar a calda. Eu cortei ele desse jeito assim, mas vocês cortam do tamanho que vocês quiserem. Na assadeira mesmo, eu vou despejar toda a minha calda. Chega que está saindo fumaça. Gente, olha isso. Dá água na boca. Mas ficou muito molhadinho. Principalmente a parte do meio, sabe? Que foi a parte que eu mais coloquei calda. E fazendo meleira mesmo, porque é a Lilian Reis, tá bom? E você vai assim derramando toda a sua calda nesse bolo que fica uma delícia, tá? Então a gente vai derramar a calda em todo o bolo. Regando mesmo e fazendo meleira, né? E depois eu vou deixar esse bolo esfriar mais ainda, né? Para que a calda penetre toda nele. Para a gente poder aí começar a embalar o nosso bolinho e levar à geladeira. Meninas, mas ficou muito gostoso isso aí. Muito. E agora vamos embalar. Eu cortei os papéis alumínio igual a minha cara. Mas vocês cortam do jeitinho que vocês querem. Se vocês foram vender, vocês fazem mais bonitinho, tá? Mas como era para o pessoal daqui de casa, eu não capixei muito na embalagem, não. Então é só cortar. Eu joguei dando um lado para cima. É só pegar o pedaço que você cortou. Eu troquei de papel alumínio, porque eu vi que não ia dar para embalar. Acontece. Já falei. Aqui é Lilian Reis. E vai embalando um por um, certo? E vocês levam à geladeira novamente para que na hora de servir ele está bem gelado e bem gostoso. Gente, esses pedacinhos de bolo aqui eu vendia por R$1,00, tá? Cada pedacinho desse. Por R$1,00, R$1,50 no máximo. Dependendo do tamanho que eu fizesse. Fica uma dica boa aí para quem quer ganhar uma ganinha extra. Validade é mais ou menos uns três dias, tá? Para a venda. Mas para consumo aqui em casa não fica. Bom, meus lindáticos. E o nosso bolinho ficou assim. Eu vou abrir um para vocês verem. Como eu falei, se vocês foram vender, capricha mais na embalagem. Tá bom? É porque eu não tenho muito charme com isso, não. Ele fica assim, ó, gente, ó. Bem molhadinho mesmo, tá? E gelado. Meninas, você não sabe o que é isso aí. Fica bem gostoso mesmo. E também, meus amores, bolo de chocolate gelado para vocês, tá? Espero ter gostado de mais um vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, dê like aí, tá? E compartilhe o vídeo. Ingredientes vai estar aqui na descrição do vídeo. E está aqui mais um Lili na cozinha para vocês, tá bom? E até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho. Tchau.